Bate na palma da mão Alô, Fred e Gustavo! Passou de ficar mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem o corpo tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber, eu tô arrependido Porque não falei As frases de amor que não falam Em nossa cobertura Se eu te ver proibida, pepa Quero saber, eu necessito Ter de volta o seu amor Oh, oh O amor é meu O amor é meu Não tô sendo tão sozinha Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinha? E o que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Tô arrependido e não falei Sua boca é minha Sua boca é minha Sua boca é minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha E o que é que as duas tão fazendo? Ai, ai, ai Boca minha Ei, ai, 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 ai Tchau.